Hoje é um dia especial Tá maluco? Sabe? Hoje é o meu aniversário Bom dia! Tudo bem, gurias? Hoje é o meu aniversário Hoje é o meu aniversário Eu vou gravar vlog de aniversário pra vocês São 11 horas da manhã E aí tem um cachorro aqui Me esperando Bom dia! Vamos abrir essa casa Que eu tava dormindo até as 10 horas mesmo Que aqui a gente inverteu os horários tudo Não é? Bom dia pra você! Eu e o Bru vamos tomar café da manhã Nem sei, tem bolo? Tem só um pouquinho, mas tem Com Nescau Nosso café todos os dias Vou gravar vlog pra vocês Era pro meu pai estar aqui agora Mas, né? Não deu Fazer o quê? Então Eu e o Bruno, na verdade Eu meio que só escolhi o sabor Mas o Bruno encomendou um bolo Pra gente comer Pra comemorar meu aniversário E eu vou gravar vlog pra vocês Pra dividir o dia de hoje Vou ficar em casa? Vou ficar em casa? Vai ficar só eu e o Bruno? Vai ficar só eu e o Bruno? Mas vocês vão ficar junto com a gente Gente, vocês conseguem trabalhar em um lugar organizado? Que eu nunca consigo Tipo assim, eu começo a trabalhar Daí eu deixo caneta aberta Daí eu tenho agenda Daí eu tenho fone Daí eu tenho óculos É sempre uma catástrofe Aí eu tenho copo de água Olha, não é fácil Eu tenho boleto que eu paguei aqui Ó, conta de luz e água Olha que gracinha essa foto Eu sou apaixonada por essa foto aqui Que fica de tela do meu celular Eu e o Bruno fizemos essa sessão de fotos de Natal em 2018 Quando a Pérola veio morar com a gente Ah, eu acho tão linda essa foto Parece propaganda de casal de margarina, né? E gente, deixa eu falar com vocês Hoje é um dia especial Te dou um presente Você não vê nada igual Então hoje é um dia muito especial E eu decidi que como eu sou a minha chefe Como eu que mando em mim No meu próprio nariz Falei, hoje eu não vou trabalhar Porque hoje é meu aniversário Pronto Gente, eu juro Se eu tivesse uma empresa com muitos funcionários Pode ser que um dia eu tenha Mas nunca foi minha intenção assim Ter uma super empresa Mas se um dia eu tiver Funcionário meu não vai trabalhar no aniversário Sabia? Eu sempre pensei isso Sempre, assim Desde que eu era funcionária dos outros Porque eu já trabalhei fora Eu sempre pensava Cara, se eu fosse a chefe Eu dava folga no aniversário das pessoas Aniversário não é dia de trabalhar Entendeu? Então assim Se um dia Alguém de vocês Trabalhar na minha empresa Saibam que vocês não vão precisar trabalhar No dia do aniversário Porque é Deve ser pecado Trabalhar no dia do aniversário Também não vou ficar coçando, né? Então o que eu vou fazer? Eu tenho algumas aulas pra assistir Algumas lives Assim que eu tava acompanhando O pessoal deixou gravada no YouTube Como eu não vou ficar assim Super trabalhando Eu vou aproveitar esse tempinho Pra ficar assistindo live Pra ficar Me atualizando nos cursos Que eu tô fazendo E coisas assim Então, gente Vou sentar ali no meu sofazinho Pegar meu Meu caderninho Eu sempre tenho um caderninho Desses assim Eu tenho uns quatro desses Cada um é pra Uma área da minha vida E aí eu vou ficar ali Sentada fazendo isso Por quê? Agora são meio de meio A gente sempre almoça mais tarde Eu e o Bruno acabamos de tomar café Mas duas horas A gente tem que ir buscar o bolo Então Eu quero me arrumar depois Ficar bonitinha Porque Quero fazer uma foto De aniversário, né? Assoprando as velinhas Mesmo que seja só nós dois Aqui em casa A gente não ia deixar Passar em branco A Pérola tá batendo Alguma coisa lá na lavanderia Que eu tô escutando As patinhas dela bater Mas Não vou trabalhar Mas vou aproveitar o tempo Pra colocar as coisas em dia Assistir cursos E aprender um pouquinho mais Então não tem muito O que gravar pra vocês Meu Deus A Pérola está aprontando Eu sinto Eu conheço a minha filha O que que a senhora tá fazendo? O que que a senhora tá fazendo? Vem, vem pra cá A gente tem filha A gente conhece os filhos Que a gente tem Aí eu coloco Tem um negócio aqui, ó Ó Que a gente põe, ó Que daí a Pérola não abre Daí ela não abre A gente colocou isso Só pra Pérola não abrir a porta Porque ela vai na lavanderia E se perde Nunca mais volta Parece nárnia Enfim Eu ia falar Que a gente não vai deixar Passar em branco Meu aniversário Então a gente encomendou um bolo De noite a gente vai encomendar Algo gostoso pra comer E depois eu vou me arrumar E ficar bem bonita Mas agora A gente fica assim Com essa cara de De ficar em casa mesmo Já me troquei Pra ir buscar meu bolinho Tô aqui sem make Nem passei nada na cara Porque Ah, depois eu faço uma make bonitinha Só pra tirar umas fotos Na televisão tá ligado o curso Que eu tava assistindo Tô com esse vestidinho aqui Só pra ir buscar o bolinho Rasteirinha E é isso, gente Não tem muito pra mostrar pra vocês Hoje o dia tá super tranquilo O Bruno tá trabalhando Ali no escritório, né No andar de cima Eu tô estudando Mas eu gosto de registrar Sabe, os dias assim E hoje é um dia especial Então Não queria deixar de registrar Por mais que não tenha Muita coisa pra mostrar também Então a gente vai lá Buscar o bolo E o Bruno vai comprar uma vela Que eu quero É só pras velinhas Muita coisa pra mostrar também 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 não tá maluco acertou boba 28 tá certo? não tá quebrado? tem o negócio de acender em cima? tem, é que tá pra trás isso aqui é um ponto de... ai que legal, eu quero esse uma incógnita uma incógnita gente, voltei fui ao mercado, como vocês viram compramos a velhinha, compramos mais algumas coisas, já desinfetei tudo já lavei tudo, tá tudo certo, e agora são 6 horas, eu vou tomar um banho me arrumar, fazer uma make bonitinha afinal é meu dia, mereço, né e aí depois eu vou vir arrumar a baguncinha que tá nessa sala, que eu mostrei pra vocês né, que ó, o estado de calamidade pública, e e eu e o Bruno a gente vai pedir uma jantinha bem gostosa eu acho que no coco bambu vocês já comeram no coco bambu? é uma delícia e a gente vai fazer um pedido lá e comer em casa, né é o que nos resta, então eu vou preparar a mesa bem bonitinha, que nem quando eu fiz a surpresa pro Bruno de dois anos de noivado quem lembra, tá aqui no canal vou deixar o link pra vocês aqui embaixo fiz uma mesa mó gracinha pra ele mas foi um jantar à luz de velas hoje não necessariamente será à luz de velas mas eu vou preparar uma mesa bem bonitinha aqui pra gente comer e jantar no meu aniversário e depois cantar parabéns pra mim e comer um bolo é, eu acho que é muito importante assim, a gente não deixar se abalar por essa situação era pro meu pai tá aqui acho que eu falei pra vocês ou não? era pro meu pai ter chego ontem ele já tinha comprado passagem tudo e a gente teve que adiar as passagens dele pra agosto mas eu falei pro Bruno falei, ó amor, não quero deixar passar em branco, né eu acho que todos os aniversários são uma data muito especial e a gente tem que comemorar sim então não importa se tem um convidado que é o Bruno ou se tem 200 convidados tem que ter comemoração cada ano que se passa a gente tem que comemorar sim um ano a mais de saúde um ano a mais vivido um ano de mais experiências de mais coisas que a gente aprendeu então tem que comemorar sim né Canelinha? né Canelinha? você já tem 6? é e a mamãe tem 28 tô fazendo 28, gente com essa carinha de 19 mas tenho 28 com o pé nos 30 tá bom importa se tem saúde, né vamos tomar banho banho tomado essa perfeita combinação de toalha vermelha e roxa e agora eu quero procurar uma roupinha pra ficar em casa um vestido, eu acho e aí eu vou dar uma maquiadinha nessa cara porque eu quero tirar umas fotos bonitinhas com o meu bolo de aniversário eu queria um vestido unidunite qual que vocês escolhem, gente? hum, veremos não sei escolhi um vestidinho verde de ali, gente que eu recebi uma vez e ele fica um pouco curto então eu não saio com ele porque ele fica bem curtinho mas eu acho que pra fazer as fotos e ficar em casa não tem problema, né? enquanto isso estou aqui de pijaminha e agora eu vou me maquiar então não vou mostrar muito mas vai ser uma make bem basiquinha assim mas eu tô afim de de dar uma repaginada nessa minha cara, gente vou usar esse sérum potencializador da Ruby Rose que quase entrou dentro no meu zóia pra passar uma make basiquinha e nada que a gente não resolva com edição de foto depois, né amiga? é só assim pra ter uma chá uma fotinha bonita de aniversário e meu bolo ai Deus né? fazer o que? não tem tu vai tu mesmo então agora eu vou fazer uma maquiagem com os potinhos aqui e é isso mesmo que deu pra hoje entendeu? eu vou secar o cabelo colocar meu vestido curto que não dá de sair na rua mas dá pra tirar foto coloquei o vestido verde gente, olha que legal tá meio aberto aqui no peito mas a gente finge que não vê porque é só pra tirar foto passei um leave-in no meu cabelo mas achei que ficou tão pesado que era melhor não ter passado ficou meio lambido, sabe? mas tá bom, gente esse vai ser o lookinho que eu vou usar só pra tirar uma foto segurando o bolo mesmo tudo lindo e ninguém viu que aqui tá aberto nos peitos tá tudo lindo agora a gente já encomendou a comida eu vou descer pra arrumar a mesa eu vou descer eu vou descer gente, olha que gracinha que ficou a mesa aqui eu coloquei um dentro do outro aí puxei aqui em cima a tacinha aqui eu ia colocar nosso jogo de talheres só de prata mas eu gostei tanto desse desse cabinho aqui mais de madeira que achei que combinou ó achei que ficou fofo o que vocês acharam? vocês gostaram também? daqui a pouco quando chegar a comida eu vou colocar os negocinhos de colocar comida quente e tal aí trago a bebida também vocês gostaram? esse é o lookito, ó prendi o cabelo aqui só porque tá muito calor ó, tá vendo que ficou lambido o meu cabelo tipo, tudo bem e chinelo de dedo, né? porque a gente tá em casa chegou a comidinha do coco bambu olha que delícia gente, eu super fã do restaurante muito, muito bom, né amor? e aqui tem acho que é batata hum, batata que é camarão com molho 4 queijos ao vinho branco bonito, amor bonito, né? vamos pra parte que importa que interessa palpa, 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 palpa viva Tami! a Jana cantou parabéns parabéns não, tem que cantar eu vou ligar pras meninas agora eu vou ligar pras minhas amigas que ela falou pra eu cantar parabéns deu? eu vou ligar pras meninas quer ver? vou colocar vocês aqui, ó parabéns é um é dois é três parabéns pra você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida viva eu! viva! a sobra-ovelhinha a sobra-ovelhinha ae com quem será? com a pérola vai ser com a pérola que eu vou casar é com a pérola né filha gente obrigada pelos parabéns eu quis compartilhar com vocês porque a Jenny falou que eu podia entrar no meio da célula pra vocês cantarem parabéns pra mim Jesus nos perdoa amiga queria seu primeiro pedaço pra quem será? pra mim eu não tenho nem por onde fugir muitas felicidades gente obrigada 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 gente amo muito 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 vocês viu obrigada por compartilhar esse momento mesmo a distância podemos orar por você? pode claro pai obrigada pela vida da Tami senhor obrigada por ela completar mais um ano de vida pai eu quero te agradecer pai porque ela tem saúde porque ela tem inteligência porque ela é uma menina abençoada senhor e ela é das tuas mãos pai um grande projeto do senhor pai um projeto que deu certo nós queremos te abençoar pai a vida dela nesse dia em concordância pai nós queremos julgar todas as sortes de bênção pra ela pai que esse novo ano seja fantástico que ela tenha muita saúde muita paz prosperidade alegria sonhos pai que o senhor venha sobre a vida dela e realize todos os teus projetos pai ela é tua filha amada que ela nunca o quanto ela é amada por ti senhor e por todas nós em nome de Jesus amém obrigada meus amores eu amo muito 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 vocês viu amamos também beijo boa célula amo vocês obrigada tchau tchau gente beijo tchau beijo tchau tchau onde que eu desligo aqui socorro é aí bonitinhas né amor tira isso tira uma fotinha minha aqui agora gente eu acho que eu nem falei pra vocês porque a hora que a gente começou a cantar os parabéns eu tava em live com as minhas amigas da célula lá de videira elas falaram que quando fosse pra eu cantar os parabéns era pra eu ligar pra elas que elas cantavam junto comigo pra eu me fazer companhia acabei nem contando do bolo pra vocês o Bruno comprou esse bolo pra mim ele é da Sodiê eu mostrei que a gente foi buscar é uma das melhores docerias aqui do Espírito Santo é maravilhoso esse bolo ele é todinho da Galac de chocolate branco sabe é um lançamento que tem na Sodiê e olha só como tá maravilhoso come o bolo calão come o bolo é meu come o jeito que quiser e tá uma delícia muito bom uma delícia eu amo chocolate branco e o Bruno comprou uma caixa de doce pra enfeitar minha mesa ó que querido agora nós temos muitos doces pra comer e vocês? você quer doce? você quer doce? gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado esse foi meu aniversário na quarentena e meu bem aqui em casa só mas não tem problema o importante é estar feliz porque temos mais um ano mais um ano de vida agora pela frente e graças a Deus Deus me deu mais um ano aí e é isso gente um super beijo Deus abençoe vocês até o próximo vídeo e me sigam lá no Instagram porque eu vou postar as fotos que eu tirei aqui tá bom? vai lá dar like tchau